Pessoal, nessa noite de segunda-feira, o perfil oficial do Davi no Instagram foi hackeado. Isso mesmo que você ouviu, aquele perfil enorme, com mais de 10 milhões de seguidores, foi hackeado e, como de costume, logo apareceram ali as tentativas de golpe nos stories, falando sobre ganhos fáceis, falando sobre transferência Pix. Então, fiquem sempre atentos, porque não foi a primeira e também não vai ser a última vez que uma personalidade com um perfil grande no Instagram tem o seu Instagram hackeado e sempre na tentativa de enganar o máximo de pessoas possível. No Twitter, como sempre, as pessoas mais uma vez atacaram a Raquel, falando que precisa contratar uma assessoria, ela tentando se defender de alguma forma e argumentar, mas sempre direcionado ao ataque a Raquel, que já virou uma constante no Twitter. O Davi já recuperou a conta, já se pronunciou, pediu desculpas ali por quem se sentiu lesado, visivelmente muito desgastado com toda essa situação, mas conseguiram resolver. De fato, é importante o Davi ter uma assessoria, mas isso também não o impediria do perfil ser hackeado. Eu acho que se o Davi tem a visão de transformar o Instagram dele em algo que possa ser produtivo, que possa trazer serviços, que possa trazer benefícios para as pessoas que o seguem, acho que de fato precisa sim ter uma empresa que cuide do Instagram dele. Mas enfim, tudo ficou resolvido, comenta aqui o que você acha dessa turbulência constante que vive esse menino.